É comportamento inadequado do condutor de veículo no trânsito. Preservar o meio ambiente, vocês acham que é inadequado? Claro que não. Então eu vou riscar a alternativa A. Prestem bem atenção, a questão está querendo o comportamento inadequado. Aquele que o condutor não deve fazer. Alternativa B. Manter regulados o motor e o escapamento. Vocês acham que o condutor do veículo deve manter regulados o motor e o escapamento? Vocês acham que isso é bom, é positivo ou é negativo? Eu acho que é positivo. Portanto, a pergunta pede o inadequado. Alternativa B. Também não é inadequada. Alternativa C. Jogar pontas de cigarro nas estradas. Isso é inadequado ou é adequado? É inadequado. A questão está pedindo a inadequada. Certamente será essa a resposta. Alternativa D. Evitar jogar lixo nas vias públicas. Olha, jogar lixo nas vias públicas não é uma boa. Evitar jogar lixo nas vias públicas, aí é uma boa. É adequado. Como a questão está querendo o inadequado, não é a letra D. Resposta aqui, confirmando então a alternativa C. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas. Essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o quê? É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito? Vocês acham mesmo que conduzir um veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é tolerável? É aceito? Obviamente que não. Essa é aquela alternativa absurda que toda questão tem. Pode eliminá-la. Alternativa B. É uma agressão ao meio ambiente e está sujeito à multa? Sim. É um desrespeito às normas, agride o meio ambiente e, obviamente, está sujeito a ser penalizado com multa. Certamente será essa a resposta. É um tipo de poluição sonora? Olha, que nem falou, né? Produzindo fumaça, gases, partículas. Não falou aqui de barulho, ruído. Então, não tem incidência direta com poluição sonora. Então, a alternativa C está fora. É perfeitamente legal? Claro que não. Se está aqui, a própria questão está dizendo, hein? Níveis superiores. Então, ele já foi estabelecido pelo CONTRAN. Quais são os níveis toleráveis? Ele está em níveis superiores, isso é legal? Claro que não é legal. É ilegal. Essa é uma questãozinha que foi até bem fácil. Alternativa B é a resposta. Subsistema de sinalização que se utiliza de placas ao lado ou suspensas sobre a via? Que subsistema é esse, hein? Subsistema quer dizer, é um sistema dentro de outro sistema. Vamos analisar aqui. Isso aqui é o sistema de sinalização viária. Isso aqui é um conjunto principal. Aqui dentro nós temos um subsistema que é o subsistema de sinalização vertical. Aqui nós temos outro subsistema que é a sinalização horizontal. Aqui nós temos outro subsistema que é a sinalização gestual. Aqui nós temos outro subsistema que é a sinalização sonora. Aqui nós temos outro subsistema que é a sinalização de obras. Aqui nós temos outro subsistema que é a sinalização vertical, horizontal, luminosa. E aqui nós temos outro subsistema que é a sinalização de dispositivos auxiliares. Mas percebam que tem vários subsistemas que formam o sistema de sinalização de trânsito. Quando a gente fala sinalização de trânsito, todo mundo pensa logo em placas. Mas não é só por meio de placas. Tem várias formas de sinalizar o trânsito. Perceberam? Então está falando, as placas encaixam dentro de qual desses subsistemas, hein? Placas é o subsistema de sinalização vertical. Então a resposta está aqui, ó. Letra B. A placa R39 regulamenta o quê? Esqueça o código da placa. Isso aqui não tem importância. Eu não sei porque o Detran até hoje coloca código de placa na questão. Apenas visualize a placa e preste atenção no termo aqui para ver se está relacionado ao tipo de placa. Essa aqui é uma placa de regulamentação. Portanto, ela regulamenta. Está certo. Está relacionado. Comprimento máximo permitido. Se fosse comprimento, deveria ter uma setinha aqui assim, ó. Mas não tem, né? Então está fora. Não é comprimento. Letra A está eliminada. Letra B. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Aí não. Aí teria que ter mostrando ali, né? Que esse veículo mantém-se à direita. Não é. Circulação exclusiva de caminhão. Opa! Aí sim, nós temos aqui um caminhão. Temos uma placa regulamentando que ele transita caminhão. E, de fato, é uma circulação exclusiva para caminhões ali. Circulação exclusiva de ônibus. Isso aqui é um ônibus ou um caminhão, gente? Não é um ônibus. Então, letra D está fora. Ficamos com a letra C. A placa A6 adverte o quê? Não precisa decorar o código da placa. Ignore essa informação. E preste atenção no termo adverte. Para ver se ele está relacionado ao tipo de placa aqui ilustrado. Essa é uma placa de advertência. Portanto, ela adverte. Está relacionado. Tudo ok. Essa placa aqui adverte o quê? Cruz de Santo André? Não. A placa Cruz de Santo André, ela nem vem dentro desse quadrado assim, não. Ela vem só dois negocinhos em si mesmo, em forma de X. Você vai ver aqui um negocinho aqui. É uma cruz mesmo colocada em forma de X, que é Santo André. Para quem é católico, sabe bem disso, não é? Ele pediu para ser crucificado em uma cruz em formato de X, assim, ou de cabeça para baixo. Não lembro exatamente. Porque, segundo ele, não era digno de ser crucificado da mesma forma que o mestre dele, Jesus Cristo. Bacana atitude aí, não é? Então, a Cruz de Santo André é essa aqui, ó. Ela não vai ser em formato de cruzamento aqui, não. Então, está fora. Passagem de nível sem barreira. Passagem de nível é o cruzamento com linha férrea. Mas aí, aqui no lugar dessa via transversal, teria que ter um trilhozinho do trem, assim, ó. Aí não tem o trilho, né? Então, não é passagem de nível, não. Via lateral esquerda, não. Via lateral esquerda é quando você tem a via principal e a esquerda você tem uma outra. Não é o caso aqui. Está fora. Cruzamento de vias. Essa é a resposta letra D. A placa R20 regulamenta o quê? Não precisa decorar o código da placa. Ignore essa informação. E preste atenção no termo regulamenta, para ver se está relacionado a esse tipo de placa, essa família, esse grupo de placas. E, nesse caso, o que está? São placas de regulamentação, está vendo? Essa é uma placa de regulamentação, então ela regulamenta. Área hospitalar. Eu estou vendo aqui um negócio, uma buzina, uma corneta, sei lá o que é isso. Parece uma buzina. Área hospitalar. Normalmente, você vai ver esse tipo de placa aqui em áreas hospitalares, que é uma área onde é proibido acionar a buzina, qualquer barulho, ruído ali. Mas não é o que essa placa aqui regulamenta, não. Proibido ultrapassar? Aí vem a dica. Sempre que tiver uma tarja, pelo menos uma tarja, pode ser duas, né? Mas tiver uma tarja cortando, assim, a placa, obrigatoriamente, no significado dela, vai vir a palavra proibido, tá? Então, de cara, você já eliminaria aqui, ó. A obrigatória está eliminada. Você vai ficar aqui com B ou D, né? Sabendo que tem que ter proibido, porque tem a tarja cortando. Então, aqui é proibido ultrapassar ou proibido acionar a buzina ou acionar a sonora? O que vocês acham, hein? Claro que é letra D a resposta. A placa A20B, adverte, não precisa decorar o código da placa, ignore essa informação, apenas visualize a placa. Adverte, é importante se atentar a esse termo pra ver se ele está relacionado ao tipo de placa, a família de placa. Nesse caso, sim, a advertência, então, adverte. Ela adverte sobre pista irregular? Não. Não é pista irregular, nesse caso. Letra A aqui tá fora. Se decorar mesmo a sinalização, tá? Projeção de cascalho? Também não. A clive acentuado? Bom, a clive é uma subida. Acentuado? Quer dizer, uma subida íngreme, uma subida forte. A finalidade dessa placa é exatamente essa. Alertar que tem uma subida muito forte. Então, essa é a resposta. Depressão? Depressão não é nem depressão do condutor, não, tá? Isso é depressão na pista, que é o quebra-mola invertido, vamos dizer assim. Então, letra D aqui tá fora. Realmente, o contrário de aclive seria o quê? Declive, que é uma descida. Combinado? Então, letra C aí. A placa R8A regulamenta. Não precisa decorar o código da placa. E preste atenção no termo regulamenta, para ver se corresponde à sinalização. Sim, nesse caso corresponde, porque nós temos aqui uma placa de regulamentação. Mudança obrigatória de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Vou dar uma dica para vocês. Toda vez que tiver essa tarja cortando aqui, obrigatoriamente vai aparecer no significado da placa a palavra proibido, tá? Isso aqui é de proibição e não de obrigação. Então, não é nada obrigatório. Letra A tá fora. Mudança obrigatória. De novo aí, ó. Tá fora. Proibido. Ah, agora pode ser. Proibido. De novo, pode ser. Então, só com a dica que eu dei, você já eliminou A e B. Já ficou entre C e D. Se tiver que chutar, já tem 50% de chance de acertar. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. É isso mesmo? A gente tá na esquerda e vai mudar para a direita, ó. Aqui tá o lado esquerdo. Aqui está o lado direito. Aqui tá dizendo na letra C que é proibido dar de faixa ou pista da esquerda para a direita. E é exatamente isso que tá acontecendo. Tá aí na esquerda mudando para a direita. Certamente vai ser essa a resposta. Ou seria D. Proibido dar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Não tá da direita para a esquerda aqui, não. O veículo está na esquerda e querendo mudar para a direita. Tá vendo? Então, não é letra D. Resposta confirmada aí, letra C. A placa R24B regulamenta o quê? Não precisa decorar o código da placa. Esqueça isso. Apenas visualize a placa e responda a questão. Regulamenta. É importante prestar atenção no termo regulamenta. Porque essa placa, de fato, é uma placa de regulamentação. Assim como poderia ser de advertência ou de indicação. Não é o caso aqui. Ela regulamenta o quê? Siga em frente? Olha, isso aqui não parece que essa setinha tá mandando seguir em frente. Não. Em frente seria assim, né? Confere. Não é. Então tá fora. Passagem obrigatória. Ela tá apontando aqui para a direita. Será que eu sou obrigado a passar pela direita assim? Pode ser. Vamos deixar isso aqui em aberto. Sentido de circulação da via? Alguém poderia ficar em dúvida. Mas a placa de sentido de circulação da via é essa mesma placa circular. E a setinha, ela é reta, na horizontal. Ela não aponta para baixo assim não, tá? Então sentido de circulação da via seria essa placa aqui. Letra C tá fora. Sentido único? Não. Não é sentido único. Essa placa regulamenta também não. Letra D tá fora. A resposta é B e eu vou dar uma dica para você. Você vai ver essa placa aqui quando tiver um obstáculo central, por exemplo. Você tá bem transitando pela via e de repente começa aqui um canteiro central. Imagina que isso aqui é o canteiro central. Ó, você tava vindo aqui. Bonitinho, né? Até aqui era só a linha assim. Aqui tem um canteiro central. Aí vai ter uma placa dessa indicando que você, nesse caso, deve passar pela direita do canteiro. Arnaldo, pode acontecer alguma situação dessa placa apontar para a esquerda? Pode. Tá? Então ela poderia vir apontando para a esquerda assim também. Então, nesse caso aqui, ó, passagem obrigatória. Ela tá indicando que a passagem é obrigatória e pelo lado direito. Então, letra B aí.